Música Chegando em minha terra linda e graciosa, que emoção Parei na ladeira pra ver a beleza do horizonte azul Ver o verde da floresta e pisar neste meu chão Dei adeus à saudade e cantei feliz esta canção Música Cheguei em minha terra e fui ao lugar onde foi meu lar A passarada se alegrou, parou no ar com beija-flor O canto de uma rolinha animou meu coração Rolinha fogo pagou cantar comigo esta canção Se eu pudesse pra minha terra um dia voltar Ter minha casinha no pé da serra no mesmo lugar Uma rede na varanda pra deitar e balançar Acorda toda manhã ouvindo o sábia cantar Música Quando veio a noite brilhou estrela no meu sertão E a lua no céu clareou o chão deste meu lugar Chorei de felicidade com vontade de ficar Deixar arraiar o dia e pelos campos caminhar Se eu pudesse pra minha terra um dia voltar Ter minha casinha no pé da serra no mesmo lugar Uma rede na varanda pra deitar e balançar Acorda toda manhã ouvindo o sábia cantar Acorda toda manhã ouvindo o sábia cantar Acorda toda manhã ouvindo o sábia cantar